Bom dia pessoal do meu canal, estou filmando para vocês aqui no pé de espirradeira Olha a altura que ele está, olha aqui as folhas, está vendo? E por finalmente aqui as flor de saia, veja a linda de Deus A espirradeira tem rosa, tem branco, está vendo? E assim vamos terminando esse vídeo